Música Então, na verdade, no início criou-se um programa de presidentes de ruas. Cada presidente, ele cuida, ele faz o levantamento de 50 famílias. E através desse levantamento é que eles acabam acionando a ambulância. O número acabou se tornando o número de central de emergência, né, das pessoas. Música A gente precisa ter algum jeito para ter uma renda. Então a gente precisa ir para a rua, né. Tem muita gente que precisa ir para a rua. Então aí vão para a rua e aí chegar lá se depara com o risco do vírus. Música Mais uma das vezes que eu fui para o hospital, eu tive que ir às pressas. O que você estava sentindo, hein? Falta de ar, quase morri sem ar. Eu entrei na unidade que estavam os infectados, né, coronavírus. E tinha mais de 50 lá em estado gravíssimo. Aí o doutor lá falou, Roberto, o certo era você se internar. Você está, você ser internado hoje, mas olha a situação desse povo aí, ó. Já que o governo não apoia, já que a gente não está tendo nenhum apoio do governo, a gente procura se apoiar. Suspeito, nós já temos mais de 80 casos aqui, nesse um mês. Suspeito, 8 mortes confirmadas já de covid-19, de quarentena, nós já temos uma base de uns 130, 140 pessoas mais ou menos. Está aumentando os casos. Até umas duas semanas atrás era metade desse número mais ou menos, um pouco menos da metade. Eu estou triste porque eu sei que muita gente, infelizmente, é até trágico a gente falar assim, parece ser dramático, mas a gente sabe que muita gente vai falecer. Ninguém viu a gravidade do que é. Tem sempre aquela piadinha de coronavírus e a piada só é engraçada até chegar na família da gente. Quando se falou em quarentena, em isolamento, isso não foi pensado por uma logística de favela. Você tem que explicar e conscientizar ele que ele não pode sair. E aí ele, de contrapartida, argumenta para você que ele tem que sair porque ele tem uma família para alimentar e um aluguel para pagar. E aí, como é que você dá a continuidade disso, mandando o cara ficar dentro de casa? Ou recriminando ele por ter saído. Nada do que vocês estão vendo aqui é diferente do que todos aqui já faziam. A diferença é que ela é sem holofote.